Olá, você sabe quando você deve suspeitar que alguma pessoa possa estar com um quadro de tuberculose? Então nós vamos falar um pouquinho, nós vamos fornecer algumas informações que possam ajudar nesse tipo de situação. Primeiro, eu quero falar um pouquinho a respeito do causador da tuberculose, que é um bacilo. Este bacilo, ele é conhecido pelo nome de Mycobacterium tuberculosis. E é uma bactéria, uma bactéria de crescimento bem lento, que ele tem a preferência no organismo humano pelos pulmões. Por isso, mais de 90% das formas de tuberculose que nós encontramos, ocorrem nos pulmões e nós chamamos de tuberculose pulmonar. Então, quando suspeitar? Primeira coisa, existe uma recomendação do Ministério da Saúde sobre tosse. Tosse é o principal sintoma e, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, se você tem tosse por 3 semanas ou mais, está recomendado que você faça uma avaliação, pensando em tuberculose ou em alguma outra causa para aquela tosse. De qualquer forma, se você já tosse por um período deste tempo, você já merece uma investigação, porque você já é considerado um sintomático respiratório neste caso. Pensando em expandir um pouco essa sintomatologia, vamos pensar que outro sintoma que pode ocorrer nesse tipo de situação chama-se sudorese noturna. É comum que um paciente com tuberculose, ele apresente um suador muito intenso, ele vai à noite dormir, ele deita e acorda de madrugada todo suado, molha a roupa que ele está usando para dormir, molha os lençóis, às vezes ele precisa, inclusive, trocar de roupa, trocar de lençol para poder continuar dormindo. Esse é um segundo sinal que a gente tem que ficar atento. Emagrecimento. Normalmente, a pessoa que tem tuberculose pulmonar, ele começa a perder peso, ocorre perda de apetite como causa desse emagrecimento, enfim, ele evolui emagrecendo. E, finalmente, a febre. A febre, normalmente uma febre baixa, abaixo de 38, na maioria das vezes, mas vai sempre acompanhando aquela situação. Então, se você tem a tosse por mais de três semanas, e alguns desses outros sintomas, você já merece fazer uma avaliação. Então, você deve procurar um médico, ou se você vai fazer o serviço de atendimento pelo SUS, procure no posto de saúde mais perto da sua casa, o serviço de tisiologia, onde o médico que te atender vai fazer os exames necessários, vai te avaliar e, se necessário, vai iniciar um tratamento específico para você. Muito obrigado por ter assistido mais este vídeo que nós estamos publicando. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, pedir que vocês compartilhem este vídeo com outras pessoas, e nós esperamos ser úteis, nós esperamos ajudar a fornecer informações que ajudem a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.